Em campo de crescimento, a reabilitação animal é uma área da medicina veterinária que tem como objetivo principal trazer a saúde de volta. Ela auxilia no tratamento de diversos problemas, sendo indicada para lesões ortopédicas, oncológicas e neurológicas. Em clínicas específicas, como a Reabavet, várias abordagens e técnicas podem ser utilizadas para proporcionar o bem-estar do PET. Como conta a médica veterinária e dona da clínica, a doutora Raquel Graça. Aqui a gente tem desde fisioterapia, parte de cinesioterapia, que são exercícios terapêuticos. A gente tem a parte de hidroterapia, a parte de ozonioterapia, toda a parte de terapia manual, que inclui quiropraxia, terapias manuais sutis, trabalhando com o sistema facial. A parte de alongamento, liberação de cadeias musculares. A gente tem a parte de acupuntura, medicina nutracêutica, nutrologia, enfim. Uma infinidade de ferramentas terapêuticas, sempre com o objetivo de promover qualidade de vida e bem-estar. Você sabia que a quiropraxia também é indicada para animais de pequeno e grande porte? Esta terapia manual consiste no ajuste das vértebras e se tornou um sucesso na recuperação dos pets. A gente trabalha com as mãos, fazendo ajustes em articulações para mandar informação ao sistema nervoso, para reconectar o sistema nervoso ao corpo. Então, algumas articulações que não estão trabalhando no movimento perfeito, que a gente sabe que o corpo da gente é movimento, tudo tem que se movimentar. Se por acaso uma articulação está movimentando de forma errada, a gente vai lá e ajusta. O ajuste de quiropraxia é um ajuste de baixa amplitude e rápida velocidade, que vai estimular o mecanorreceptor, mandar informação ao sistema nervoso. O sistema nervoso vai devolver a informação, fazendo com que essa articulação volte a se movimentar. Outra técnica oferecida pela clínica, como a esteira aquática, também proporciona o fortalecimento da musculatura dos animais. A esteira aquática é uma excelente ferramenta terapêutica, porque você consegue colocar o paciente na água, ele tira o peso do paciente. Então, ele consegue executar o movimento com um pouco mais de facilidade. A gente tem que utilizar os princípios da água. Então, a gente tem o empuxo, a gente tem a viscosidade da água. Tudo isso ajuda a fortalecer a musculatura e ajuda também a ele fazer o movimento com um pouco mais de clareza, um pouco mais de perfeição no movimento. Então, a esteira aquática é bem interessante para pacientes que estão com algumas alterações de movimento. Pacientes também que têm doença articulada degenerativa, porque se a gente coloca o paciente na água, a gente consegue tirar o peso e ele consegue pisar sem pegar o peso na articulação. Isso faz com que ele não sinta dor e aí ele executa o movimento ainda melhor. A doutora explica como funciona a avaliação para que o tutor entenda qual o melhor plano de tratamento para o PET. O cliente vai se direcionar à clínica, a gente vai fazer uma avaliação fisiátrica. Dessa avaliação fisiátrica, a gente vai direcionar quais são as ferramentas terapêuticas mais indicadas. Dessa avaliação fisiátrica, a gente vai fazer uma avaliação fisiátrica.